Chega e se pra nossa beira Oh São Martinho da Gandra, terra da minha alegria Terra do meu nascimento e da minha freguesia E da minha francia, oh vai, oh vai, oh vai Oh Luar da meia-noite, a luna é cá pra baixo Eu perdi o meu amor, as escuras não o acho As escuras não o acho, oh vai, oh vai, oh vai O meu amor diz que brilha, quando a lua viesse A lua já colava em mim, meu amor não aparece Oh meu amor de tão longe, chega-te cá para perto Já me dói meu coração, de perder nesse deserto Já me dói meu coração, de perder nesse deserto Eu perdi o meu deserto, oh vai, oh vai, oh vai A CIDADE NO BRASIL 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 Depois que eu estou falando, eu calo o pé no sol É que a minha mente está, que na verdade eu me perdo Depois que eu estou falando, eu calo o pé no sol É que a minha mente está, que na verdade eu me perdo Depois que eu estou falando, eu calo o pé no sol É que a minha mente está, que na verdade eu me perdo A minha mente está, que na verdade eu me perdo Cheguem-se pra nossa beira, ó povo que me escutais Cheguem-se pra nossa beira